Tragédia na estrada, duas pessoas morreram em um acidente na BR-2. Um ônibus com integrantes de um conjunto musical tombou numa curva em Águas Mornas. Reforço na saúde, inaugurada a nova UTI do Hospital Infantil de Florianópolis, que agora tem o triplo de leitos. Nova área de lazer, Parque do Jardim Botânico da capital, abre as portas para a comunidade amanhã. Tem ainda o futebol, com a expectativa para o clássico entre Joinville e Havaí, hoje à noite. O banho de cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Duas pessoas morreram em um acidente na BR-282 em Águas Mornas, nesta manhã. O ônibus em que elas estavam com mais dez pessoas tombou em uma rodovia. Integrantes da banda gaúcha G10 estavam no veículo com placas de soledade no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu por volta das oito e meia da manhã, no quilômetro 45 da BR-282. Dois homens morreram, o baixista e o iluminador do grupo. Outras nove pessoas tiveram ferimentos leves. O ônibus teria tombado quando não conseguiu fazer a curva e bateu em um barranco. O motorista do ônibus alega defeito nos freios. É possível que isso tenha acontecido. Deve ser feita uma perícia para verificar se houve realmente falha mecânica. Mas também é possível que tenha havido falha humana. Isso só o inquérito vai poder responder. É uma rodovia, é um trecho que requer muita atenção no motorista. É serra, subidas e descidas íngremes, curvas fechadas, que se feitas acima da velocidade recomendada, entre 50 e 60 por hora, podem realmente fazer muito risco de tombamento para o veículo. Os músicos estavam a caminho de Florianópolis, onde fariam um show nesta sexta-feira. No final da manhã, a rodovia precisou ser completamente interditada por 40 minutos para a retirada do ônibus. Além de ambulâncias e da Polícia Rodoviária Federal, o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi até o local para auxiliar no socorro das vítimas. Foi inaugurada hoje a nova UTI do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Com o número de leitos triplicado, será possível atender com maior qualidade os pequenos pacientes. A nova unidade de terapia intensiva vai permitir ampliar o número de atendimento de 8 para 20 crianças. Com equipamentos modernos e de última tecnologia, o pequeno paciente será acompanhado com ainda mais qualidade. O investimento na UTI foi de 13 milhões de reais, sendo 8,5 milhões para as obras de reforma e ampliação, e 4,5 milhões para os equipamentos. Grande ganho de qualidade, são 12 novos leitos de UTI, uma UTI super moderna, uma sala de cirurgia das mais modernas do Brasil. A gente ganha muito em qualidade, em eficiência, e melhora muito o atendimento de todas as crianças de Santa Catarina. O Hospital Infantil atende cerca de 22 mil crianças por mês. A unidade é referência no estado em diversas áreas, e por isso, muitos pacientes de outras regiões acabam vindo para Florianópolis à procura do atendimento médico dos especialistas que atuam no Joana de Gusmão. Vamos concluir, até o final do ano, começo do próximo ano, o novo centro cirúrgico, e aí sim, abrir, ampliar o volume de atendimento, utilizar pleno a nova UTI que está sendo entregue hoje. Isso é fruto do trabalho de muitos anos, fortalecendo ainda mais o Hospital Infantil, como grande centro pediátrico de Santa Catarina. A inauguração da nova UTI contou também com a parceria da comunidade. O hospital vem realizando uma campanha para arrecadar fundos para concluir o espaço. Através do projeto Eu Ajudei a Construir, o Hospital Infantil está conseguindo deixar a unidade pronta para receber os pequenos pacientes. A gente já disponibilizou 3 mil canecas, recebemos as doações, com isso possibilitou a conclusão da UTI e agora a nossa meta é concluir o centro cirúrgico. E você vai ver depois do intervalo, primavera que começou ontem no Hemisfério Sul, faz bem para a saúde. E ainda começou hoje em São Joaquim, mais uma edição da Mostra Rural de Equinos e Bovinos de Diversas Raças. Além de ser a estação das flores, a primavera que começou ontem no Hemisfério Sul, faz bem para a saúde. É que os dias mais longos desta estação inibem a produção do hormônio do sono e ativam o do humor. Ah, a primavera. Gosto muito, é a melhor estação para mim. As flores, as árvores, elas ficam lindas, né? Nas primeiras horas do dia na capital paulista, o inverno ainda fez questão de dar as caras com frio e vento gelado. E não faltou quem se despedisse dele garantindo que não vai sentir saudades. Estou feliz de dar tchau para o inverno. Às 11 horas e 21 minutos, quando a primavera chegou, olha quem apareceu para começar a estação com o pé direito. E junto com o sol, a mar se encheu de energia e foi passear no parque. Primavera eu acho que é muito bacana porque traz você para a rua, para fazer esporte, para fazer caminhada, para ter contato com outras pessoas. Dias mais longos de sol, mas com temperaturas mais amenas e todas as cores trazidas pelas flores. A intensidade dessas características que definem a primavera podem até variar de acordo com as regiões do país, já que o Brasil é muito grande. Mas uma coisa não muda. É difícil encontrar quem não goste da primavera. A primavera é a mais bonita do ano. E ela não é a favorita à toa. Na primavera, dias e noites tem quase o mesmo tempo, 12 horas. E com a luz da estação, vem também os benefícios à saúde. A hora que você entra na primavera, você amplia o tempo de luminosidade que você tem sobre a terra naquela região. E isso então estimula o metabolismo, estimula o crescimento dos cabelos, estimula a melhora da pele. A produção de hormônios, que é totalmente interligada, a tiroide, a suprarenal, os hormônios sexuais, todos esses ficam mais equilibrados na primavera. São três meses para aproveitar tudo que a estação mais alegre do ano traz. Até o dia 22 de dezembro, é primavera. Ainda bem. Muito bem-vindo. Aí já dá até para ir na praia. O sábado vai ser de predomínio de nuvens na maior parte de Santa Catarina, com chuva por alguns momentos na Grande Florianópolis e Litoral Norte. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens em todas as regiões. Temperatura em declínio em função de uma nova massa de ar frio. A mínima fica em 8 graus na serra e a máxima em 22 no Oeste, Norte e Vale do Itajaí. No sul e na Grande Florianópolis, máxima de 20 graus. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, começa hoje a segunda edição da Expo Args. A feira tem como objetivo resgatar a cultura dos eventos agropecuários da região. A exposição acontece no Parque Nacional da Maçã e deve movimentar cerca de 150 mil reais somente em venda de animais. O principal destaque do evento é a pureza das raças, tanto de equinos como de bovinos. Esta é a segunda edição da Expo Args, que é organizada pela Associação Regional Cabanhas dos Campos de Cima da Serra. O evento também pretende resgatar a cultura dos eventos agropecuários da região. Aqui a gente trabalha com qualidade genética. Se você for ver, os animais que são expostos aqui têm a mesma linhagem dos animais de Expo Inter, Argentina, Estados Unidos. A linhagem é a mesma. O cardado Chico tem três anos e é um dos destaques da Expo Args. O cavalo crioulo já participou de importantes competições nacionais. Por ele ser um cavalo que já tem uma carreira morfológica bem consistente. E olha que o cardado já recebeu proposta de 100 mil reais, mas os proprietários preferiram não vender o animal. E é justamente essa visibilidade que os produtores locais buscam. É muito importante a Expo Args para a nossa região para fomentar o potencial genético que a nossa região tem. Porque aqui se criam animais bons, animais diferenciados e não estava tendo o olho para isso. A exposição vai até domingo e a expectativa de público para os três dias é de 5 mil pessoas. Além de animais expostos, o evento contará com venda de implementos agrícolas e insumos. E uma feira de artesanato local. E depois do intervalo tem futebol. A expectativa para o clássico decisivo entre Joinville e Havaí hoje à noite. E ainda a Figueirense enfrenta o Santa Cruz no domingo, precisando vencer para sair da zona do rebaixamento. Futebol, o Figueirense que no domingo, às 11 horas da manhã, enfrenta o Santa Cruz no Orlando Scarpelli, vai poder contar com a volta de Everton Santos e Rafael Moura. O técnico Marquinhos Santos começou a implantar sua filosofia de trabalho no Figueira. Nos primeiros treinos, ele armou o time num 4-1-4-1. Com Gatita na defesa, Jefferson como primeiro volante, Dodô, Ferrugem, Elvis e Badir na segunda linha de quatro, com Lins no ataque. Um sistema bem assimilado pelos jogadores. A gente mudou um pouco a forma de jogar, a formação mesmo, mas o estilo de jogo, o padrão, é o mesmo, praticamente. O único, porém, é que não há tempo para consertar se algo der errado, já que a situação do Figueirense é bem complicada. Para escapar do rebaixamento, segundo os matemáticos, o Figueirense precisaria de seis vitórias até o fim do campeonato. O problema é que esse número é exatamente o número de vitórias que o Figueirense tem até agora no campeonato. Acho que a gente tem que jogar jogo, né, cara? Existe a conta, 45 pontos, seis vitórias, mas a gente tem que ir do jogo a jogo esquecer o que passou. Para ajudar nessa batalha, o Alvinegro já tem à disposição o atacante Everton Santos, recuperado de lesão. E pode ter já para esse jogo, Rafael Moura, que voltou a treinar normalmente com o grupo. Em Porto Alegre, no domingo à tarde, a Chapecoense tem um confronto difícil contra o Grêmio, mas aposta no bom rendimento como visitante. Ainda feliz pelo empate conquistado em Aveianeda, a Chape vira a chave e vai para o jogo contra o Grêmio. O maior incentivo é a campanha do Verdão fora de casa. A Chapecoense tem a terceira melhor campanha como visitante do Brasileirão. São quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas jogando longe da arena. Para a partida, Arthur Maia, meio campo, pode ir para o jogo. Ele disputa a vaga com o Lourense. Na defesa, Felipe Machado está suspenso e Caio Júnior vai escolher entre Rafael Lima e Neto para essa vaga. A Chapecoense pega um Grêmio embalado pela classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e que precisa se recuperar no Brasileirão. O duelo promete ser disputado. A Chapecoense está em décimo com 38 pontos, enquanto o Grêmio tem 37 e vem logo atrás em décimo primeiro. Pela Série B, o Criciúma joga com o Lanterna Sampaio Correia, um jogo que pode deixar o Tigre colado no grupo de acesso. No Tigre, é hora de esquecer o retrospecto contra equipes que brigam na zona de rebaixamento. Como os jogos com o Paysandu e Joinville, durante a Série B, o Criciúma foi surpreendido no Heriberto Ilse, em partidas que, teoricamente, deveriam ser mais fáceis. Portanto, concentração total para encarar o Lanterna Sampaio Correia e foco na boa fase, que parece estar de volta ao Carvoeiro. Para o jogo de hoje, além de uma expectativa de bom público, graças a promoções da diretoria, o técnico Roberto Cavallo poderá contar com a volta de Douglas Moreira, que cumpria a suspensão. O goleiro Edson, que estava com dores na lombar, se recuperou e também pode voltar ao time titular, já que Luiz está suspenso. Poucas mudanças para tentar fazer com que a boa fase de vitórias continue pelo Heriberto Ilse. Mas a expectativa mesmo é para o Clássico de logo mais, às oito e meia, entre Joinville e Havaí, no norte do estado. Alguém falou em jogo decisivo? É, amigo, tanto para o Havaí quanto para o Joinville, a partida de hoje à noite é tratada como final de campeonato. No Leão, o técnico Claudinei Oliveira tem dois esfalques por lesão, o zagueiro Betão e o volante João Felipe. Os dois estão fora do jogo de hoje. Já o atacante Lucas Coelho viajou com o elenco. Mas é dúvida para a partida. O elenco, sempre que a gente precisou, deu resposta. Acho que o Gabriel tem entrado muito bem, tem condições de jogar. O Caio fez um bom jogo. Aí cai naquilo que a gente falou, de uma até característica, um volante que sai mais, assim como o João. E a volta do Lucas Coelho. Acho que isso aí não tem muita novidade. A equipe da FCS, se por acaso tiver um primar com o Coelho, retorna o Tatar na esquerda e a gente passa o fômulo para o meio. Se vencer o Jack, o Havaí pode chegar ao G4 da Série B. Caso conte com um empate entre o CRB e Bahia amanhã. Há seis jogos sem perder, com cinco vitórias e um empate, o Leão quer manter a sequência e confirmar a arrancada rumo ao acesso. Já o Joinville precisa vencer o jogo de hoje para dar início à sua arrancada, para se livrar do rebaixamento à Série C do Brasileiro. A grande novidade no Jack estará na beira do gramado. Ramon Menezes, ex-jogador, vai fazer sua estreia como técnico do Coelho. Em relação ao time que vai mandar a campo, Ramon fez mistério e não confirmou os onze titulares. As principais dúvidas estão no meio campo. Os volantes Paulinho Dias e Betoto disputam uma posição, assim como os meias Aldair e Bruno Ribeiro. E a seguir, Parque do Jardim Botânico no Itacurubi abre as portas para a comunidade amanhã. E ainda, tradicional Feira da Esperança já começou em Florianópolis. E mais uma vez a expectativa é arrecadar fundos para a PAI. Uma antiga reivindicação da comunidade se torna realidade nesse sábado. O Parque do Jardim Botânico no Itacurubi abre as portas para a comunidade amanhã. E quem nos conta os detalhes é a repórter Karina Coppi. A partir deste sábado, dez horas da manhã, o público vai poder usufruir e começar a usufruir de toda essa estrutura do Parque do Jardim Botânico aqui no bairro Itacurubi. E para marcar essa data, uma programação especial foi organizada. E quem conta os detalhes dessa festa que foi programada para receber o público é o seu Márcio, que é presidente da CONCAP. Seu Márcio, conta para a gente então o que o público vai poder usufruir a partir de amanhã. Há cerca de 60 dias, nós assumimos a responsabilidade de implantação aqui do Parque do Jardim Botânico. Tínhamos uma expectativa mínima. Acontece que pelo entusiasmo de todos que aqui vieram, construímos algo aqui maravilhoso a muitas mãos. Então nós temos desde um parquinho infantil para crianças, até um redário para quem tem mais idade e quer descansar um pouco. Temos também área de slackline, temos canchas, quadras de vôleibol, temos uma área de ginástica, um lago fantástico com banquinhos para ser apreciada a beleza natural. E uma série de outras atividades que temos agora, temos uma exposição, uma casa que foi reformada pela EPAGRE. Ela foi um centro de treinamento, hospedaria e hoje será um centro cultural, onde deveremos ter no futuro próximo um café instalado. Era um espaço muito esperado pela comunidade. A comunidade foi muito parceira durante esse processo, ajudou até na plantação dessa horta. É bem bacana abrir as portas aí para receber o público a partir de amanhã. Bom, pelo que eu sei, a comunidade está trazendo amanhã um abaixo-assinado, que foi realizado há cerca de, talvez, uns 5, 6 anos, com 15 mil assinaturas. Que foi o abaixo-assinado que impediu que essa área fosse vendida. E o nosso prefeito, César Souza Júnior, na época era deputado estadual, encabeçou esse processo. E amanhã vai ter a felicidade, então, de tornar realmente essa área uma área pública, aberta ao público. E temos também a horta, né? A horta, na verdade, foi implantada 30 dias atrás. Cerca de 167 pessoas participaram aqui e são hoje sócios dessa horta. Então, a partir da semana que vem, nós vamos convidá-los, os 167, para vir aqui fazer a sua colheita. Está feito o convite, então, a partir de amanhã, 10 horas da manhã, o Parque do Jardim Botânico estará aberto para a comunidade, sendo que ele ficará funcionando sempre de quinta a domingo, das 7 e meia da manhã às 6 horas da tarde. Está feito o convite, então, amanhã a partir das 10 horas da manhã. A tradicional Feira da Esperança já começou em Florianópolis e está de endereço novo. Mas a expectativa é, mais uma vez, arrecadar fundos para a APAE da capital. Este ano, a feira acontece no Centro de Eventos, em Canas Vieiras, no norte da ilha. O espaço foi cedido pelo Estado para ajudar na campanha. A expectativa é arrecadar 200 mil reais. Nós não temos mais o de onde tirar dinheiro, porque o que nós recebemos de convênio não cobre essa parte operacional técnica que nós temos, que é a parte mais cara. Cerca de 70 estandes voluntários e comercializados oferecem produtos variados e precios especiais. Mas, desta vez, os tradicionais produtos apreendidos pela Receita Federal não fazem parte da feira. A parte pedagógica é muito importante, mas é preciso que a gente dê condições ao aluno para ele usufruir a parte pedagógica. Então, ele precisa ter estimulação, ele precisa ter um atendimento neurológico, psiquiátrico, fonoaudiológico. Ele tem que ter uma assistência social para ele e para a família. Mesmo assim, a expectativa é positiva em número de visitantes e produtos vendidos. Atrações culturais e a praça de alimentação, com diversas opções culinárias, também são um incentivo para prolongar o passeio durante todo o dia. Quem quiser fazer uma programação diferente neste final de semana e ainda contribuir com uma nobre causa social, tem destino certo. A Feira da Esperança abre neste sábado e domingo, às 10 horas da manhã, e os estandes só fecham às 11h45 da noite. Os ingressos são simbólicos e custam R$ 5,00. A APAI de Florianópolis atende mais de 500 alunos e as despesas com pedagogia e reabilitação chegam aos R$ 400 mil todos os meses. E você fica agora com o Jornal da Band. Bom final de semana e até segunda-feira. Obrigado. Música Legenda por Sônia Ruberti